Você acha que já vive tudo quanto é barbaridade quando a gente fala de judiciário, quando a gente fala de política no Brasil? Espera até ver o que eu tenho pra falar hoje. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, criou um grupo de estudos pra fazer um projeto de melhorias na lei de improbidade administrativa. Aquela lei que culpa um monte de político por ato de moralidade, de legalidade, pelos crimes que eles cometem contra a administração pública. E você sabe, a gente tá no Brasil e não são poucos. E aí o que veio desse grupo de estudos? Bom, veio um projeto de lei que foi mandado ali pro Congresso Nacional, que vai ser votado na Câmara dos Deputados, que não faz nada além de afrouxar a lei de improbidade, é isso mesmo. Ele vai lá e abranda a lei pra excluir uma série de coisas, por exemplo, os crimes praticados contra a moralidade, contra a legalidade, contra os princípios de direitos administrativos, deixam de ser considerados atos de improbidade. Um verdadeiro absurdo. E aí a gente pensa, bom, a Câmara dos Deputados então vai barrar, afinal de contas é imoral. Não, 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 não. A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de políticos. E colocaram o cachorro pra tomar conta da linguiça. O que que aconteceu? O deputado Carlos Zaratini, do PT, se tornou o relator do projeto de lei. Então o projeto de lei, que veio do STJ pra afrouxar a lei de improbidade, puseram o petista pra fazer o relatório. O que que ele fez? Afrouxou ainda mais. Ele pegou o projeto de lei, fez algo ainda pior. Ele esculhamba a lei de improbidade administrativa. E isso tá caminhando a passos largos na Câmara dos Deputados, que deve aprovar esse projeto de lei. E praticamente acabar com os crimes de improbidade. A partir de agora, caso isso passe, somente vai ser crime de improbidade, caso haja comprovado, foca no comprovado, enriquecimento ilícito. Então, o Ministério Público, a acusação toda, vai ter que demonstrar que o político improbo botou dinheiro no bolso. Só que aí, como que vai provar isso? O dinheiro tá numa conta na Suíça, o dinheiro saiu do país. É difícil achar esse dinheiro, dar lastro nesse dinheiro. Então você não consegue comprovar que houve enriquecimento ilícito. O que acontece? Não houve improbidade administrativa. Mesmo que seja um ato imoral, um ato ilegal, um ato completamente absurdo, não vai conseguir provar que houve enriquecimento daquele sujeito, que houve um ato doloso contra a administração pública. Na prática, essa proposta de modernização da lei de improbidade administrativa, feita pela STJ e mandado pro PT fazer o relatório, vai acabar com a lei de improbidade administrativa. Não vai mais ter crime de improbidade administrativa no país. E aí, o que acontece? Esses sujeitos, esses políticos que acabavam sendo condenados por improbidade e se tornavam inelegíveis lá na frente, vão poder concorrer à eleição. Como estão já tentando preparar a cama pra que o Lula concorra. Esse é o retrato do STJ, do Judiciário e da Câmara dos Deputados. E ali, a gente vê um relatório, e aí deve ter o dedinho do Maia, né? Sendo colocado na mão de um petista. E aí, a gente vê um pouco de pedido. E aí, a gente vê um pouco de pedido.